Eu sempre acreditei que depois da tempestade vem a bonança Eu só não acreditei, ou melhor, eu não acreditava que ela viria tão rápido Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo Vou falar da tão famosa e falada, né, eu acho que mais falada ultimamente, Trading Connect E no final desse vídeo você vai ter uma dica extremamente importante Que vai fazer toda a diferença pra você não cair na mão desses malandros aí Ou até mesmo dessas pirâmides financeiras Se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou pedir pra você que se inscreva no canal Ative o sininho e se gosta mesmo, deixe um like que me ajuda demais Até porque eu trago coisas reais pra vocês aqui E não esse monte de promessa furada aí que as pessoas estavam passando sobre a Trading Connect Mas antes de fazer qualquer acusação, antes de meter o pau logo nessa Trading Connect Que não é essa minha função aqui, jamais, eu jamais vou querer criticar alguma plataforma Que mudou a vida das pessoas e mudaria muito mais Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês porque falaram que hoje, dia 6, né, de maio A plataforma voltaria a funcionar e tava tudo normal, né, pra vocês não acreditarem nesses youtubers Teve um cara que colocou aí no YouTube que falou tanta coisa, mas tanta coisa que eu me senti a pior pessoa do mundo Eu só faço conteúdo pra internet e eu só trago a verdade pra vocês Ou melhor, eu não sou o dono da verdade Eu pesquiso, trago aqui pra vocês e se eu estiver errado, eu vou me corrigir e me retratar sem problema nenhum Eu queria saber se ele vai fazer isso porque ele falou que essa raça de youtubers é a pior raça que tem Eles só querem visualizações e sim, eu quero muitas Inclusive, assiste esse vídeo até o final que vai me ajudar demais Querem likes? Eu também quero Apesar de que não fazia tanta diferença o like ou o dislike Eu já expliquei isso algumas vezes aqui pra vocês E querem simplesmente espalhar o caos pela internet Bom, eu nunca espalhei caos Eu confesso pra vocês que falar sobre a Trading Connect Rendeu pra mim muita dor de cabeça Tô sendo bem sincero aqui Quem me conhece fora das câmeras sabe o quanto eu fui xingado por conta dessa plataforma E por conta do vídeo que eu fiz falando que ela tinha caído E que as pessoas iam perder o dinheiro pra parar de acreditar no que outras pessoas estavam falando E eu comecei a receber uma enxurrada de crítica E falando que eu tava errado Eu fui ameaçado Queriam me processar E enfim Acho que foi o pior vídeo que eu fiz aqui no meu canal Em relação a hate Só que as coisas aconteceram tão rápidas Que antes mesmo de eu tomar qualquer decisão pra tirar aquele vídeo E parar com aquela pressão que eu tava sofrendo Ela caiu de fato Não adiantou as pessoas vir aqui, gritar, sapatear, rasgar a calcinha, rasgar a cueca Não adiantou fazer absolutamente nada A plataforma simplesmente caiu E os vídeos foram espalhados por aí Conversas em Instagram De representante ou não De agente, gerente Seja o que for A plataforma caiu E isso é um fato E eu simplesmente não tô aqui pra criticar E pra ficar feliz Que a plataforma tenha dado um prejuízo enorme em muitas pessoas Não, longe disso Mas pra aquelas pessoas que vieram aqui me criticar E continuar tentando divulgar a plataforma Sim, eu vou rir da cara de vocês E só pra falar Eu vou continuar fazendo meus vídeos aqui E se alguma pirâmide financeira chegar até as minhas mãos aqui Eu vou falar E eu vou dar a cara tapa E dessa vez Eu não vou ceder a nenhuma pressão Pode me chamar no WhatsApp Pode me mandar e-mail Pode me chamar no Instagram Pode comentar nos meus vídeos Pode fazer o que vocês quiserem Se eu identificar que isso é um golpe E vai trazer prejuízo pras pessoas Eu vou falar Gosto de você ou não Sem muita enrolação Vamos lá pra Trading Connect Porque eu tô afim de ver o que mudou E se tá tudo normal Agora dia 6 Porque era essa a promessa Eu quero saber da Trading Connect Acho que talvez eu digitei errado Né, deixa eu ver Trading Connect Vamos aqui Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho A plataforma de fato sumiu Essa é a mistura do Brasil com o Egito Nessa pirâmide rovei bonito Ela sumiu, tá? É, que fique bem claro Eu nunca fiz o que eu vou fazer pra vocês aqui hoje Que é isso aqui, ó Esse foi o vídeo que eu falei Da Trading Connect E que simplesmente Eu fui hateado Como nunca fui antes Esse vídeo rendeu muito comentário Eu quase desativei Mas enfim Eu não cedi a tantas pressões E aqui, gente Muita gente Veio me xingar, obviamente Mas eu marquei o perfil de algumas pessoas Por exemplo, aqui Gente, não vai atrás desses youtubers Procurem saber pelos agentes Ou a pessoa que indicou vocês A equipe já se pronunciaram A equipe já se pronunciaram Além de golpista É burra, não sabe escrever Quanto a isso Se tivesse caído Eles não perderiam tempo Dando satisfações E sumiriam do mapa Explica pra gente o que aconteceu Já que você estava protegendo a plataforma E falando que ela era real Dá um posicionamento pra gente Muitas pessoas estão esperando Que você faça isso, entendeu? É simplesmente É só dar a cara pra bater Como eu fiz E aguentar as pessoas me xingando Como você fez agora aqui no meu vídeo Aparece pra gente Dá um sinal de vida Fala como é que foi Que a plataforma está funcionando É só isso que eu queria saber de vocês Ela foi em vários comentários Não precisa entrar em desespero Fala com quem te indicou Eu estou em um grupo Que dá suporte Já se pronunciaram Aí teve mais um aqui Gente, não se preocupar Eu já falei com a minha gerente Ela disse que o Banco Central Está de feriado 3 dias Esse aqui eu gostei Marcos Ribeiro Você avisou Muitos ficaram te xingando É, o Marcos já acompanhou Com alguns vídeos Vamos lá Você não sabe o que está falando A Trading Connect Nunca pagou no mesmo dia Sempre paga em 48 horas Para que está feio Já já a plataforma volta ao normal Aí eu coloquei até um comentário pra ele Faz um segundo Só passando pra mandar um oi Fala pra gente Se você votou tudo certinho Faço questão de saber de você Porque provavelmente você tem contato Está bem próximo dessas pessoas Dá um recado pra gente Pra saber se está tudo certo Mas a Connect não caiu E ninguém perdeu dinheiro Está tudo normal E hoje ainda saiu o CNPJ brasileiro Não é Entendi certos comentários aqui Pois é Eu acho que as pessoas estão todas erradas Quem está certo é você Inclusive o CNPJ Talvez você não tenha citado o trabalho Eu entendo que você no mínimo Estaria investindo na plataforma Sacando Movimentando E você não viu que o CNPJ foi dado baixa Então aquele CNPJ foi só pra inglês ver Pra dar mais credibilidade Fazer com que as pessoas colocassem mais dinheiro Inclusive teve um print Que eu vou colocar pra vocês aqui Que isso foi ontem que eu recebi Onde a própria plataforma Estava mandando em alguns grupos Uma mensagem falando que você Pra sacar o dinheiro que você tinha lá Você teria que depositar mil reais Eu tenho certeza James Que você depositou pra você Dar mais credibilidade pra plataforma Uma vez que você acredita tanto nela Então eu acho legal você de repente falar Pras pessoas que você continua ganhando muito dinheiro Vamos lá Enfim gente Esse aqui são apenas alguns comentários Que as pessoas fizeram aqui no meu vídeo E gente Se eu parasse pra falar Sobre todos os comentários que eu recebi aqui no meu vídeo Certamente daria vídeo de muito tempo E é óbvio que vocês não teriam tempo pra assistir Ou não seria tão interessante Mas fato é Que essas pessoas Que protegeram tanto as plataformas Ou essa em específico Eu acho legal Que elas de repente Revissem Os seus conceitos E as suas visões Em cima dessas pirâmides Mas Vamos deixar esse assunto de lado Porque a Trade Connect Simplesmente Saiu Ela caiu E enfim Acabou E agora gente Como eu falei pra vocês Que No fim do vídeo Eu daria uma dica pra vocês Porque muitas pessoas me procuram Aqui no YouTube Lá no Instagram E me falam Ricardo Já que isso aqui Não funciona A gente sabe que isso é um golpe Dá uma dica pra gente O que você faz então Pra conseguir viver da internet E é isso que eu falei pra vocês E eu já falei em outros vídeos Eu gosto E eu indico muito A questão Do afiliado Que é você Vender infoproduto na internet É basicamente isso E eu vou mostrar pra vocês Um pouco do meu resultado Já mostrei uma vez Eu vou mostrar de novo Vai ficar um link Aqui na descrição Pra vocês darem uma olhada Eu vou mostrar pra vocês E vou indicar O meu mentor Que é o Tom E ele sim É um cara Extremamente de confiança Tá aí o perfil dele Tem mais de 200 mil Seguidores no Instagram Tem credibilidade no mercado Ele realmente estudou E sabe o que tá falando E é através dele E graças a ele Que eu consegui Aplicar muitas técnicas Aqui na internet E hoje Viver dela Então eu vou mostrar pra vocês Um pouco dos meus resultados Aqui é a Hotmart Como vocês podem ver É de ontem E hoje Tá aqui Uma venda de 59 Uma venda de 106 Uma venda de 70 Uma venda de 52 59 E 106 Aqui são apenas Alguns resultados Que eu fiz Eu já sou afiliado Na Hotmart Na Action Pay E outras plataformas Que eu sempre falei pra vocês Que isso sim dá dinheiro Porque pra você fazer dinheiro Você tem que saber Fazer o dinheiro Correr atrás dele Não vai ser com essas pirâmides Obviamente a pirâmide financeira Ela te dá dinheiro no começo Mas ela é muito instável Pode ser que você chegue Num momento errado E você simplesmente Vai colocar o seu dinheiro E vai perder Então a melhor forma Que tem de você conseguir Fazer dinheiro É investindo em você Então você vai lá Você procura saber O que acontece Como que funciona Procura saber Se realmente é isso Que você tá procurando E se você de fato Quer entrar na internet E viver dela Você precisa ter Pelo menos o mínimo De noção Já falei de vários cursos aqui Que não são legais Que não prestam Que simplesmente Prometem muita coisa E não cumprem Enfim Quando a pessoa fala pra você Faz uma coisa aqui Que você vai ficar milionário Você vai sair Da miséria Você vai conseguir Simplesmente mudar Sua vida Da água pro vinho Vai com calma Existem cursos Que simplesmente Falam pra você Que você precisa Criar conteúdo E não é isso Você precisa criar Você precisa saber criar Você precisa saber Chegar nas pessoas E atrair Essas pessoas Então Eu vou deixar o link Aí na descrição do vídeo Onde você vai clicar E você vai ser atendido Por uma pessoa Através do WhatsApp Lembrando que você precisa Adicionar esse número Você salvar esse número Pra que você receba Receba todo o conteúdo E todas as informações Pra você dar entrada E de repente mudar sim A sua visão de internet E parar de cair Nessas furadas Porque isso aqui É simplesmente É pra iludir as pessoas E obviamente Quem ganha É só quem cria Né Essas pirâmides financeiras Obviamente caiu essa Que todo mundo falou Falaram demais Ela ficou em alta Mas assim que caiu ela Já vão surgir outras Já recebi vários pedidos Aqui pra falar De algumas plataformas Obviamente Eu vou falar Porque eu tô aqui Pra alertar vocês Acredite ou não Eu não tô aqui Pra forçar vocês a nada Mas eu vou continuar Trazendo os alertas E quem de fato Sabe do que se trata Vai entender E quem não quiser entender Tá tudo certo Vida que segue E não tô aqui Pra fazer Nem obrigar vocês A nada Tá certo? Então é isso gente O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece De deixar o like Se é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha com outras pessoas E eu espero todos vocês No meu próximo vídeo Um forte abraço E fui Tchau 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 Tchau